Olá, tudo bem? Não há nada melhor do que ter um espaço em casa para ter contato com a natureza e aproveitar aquele momento mais quente do dia ao ar livre, não é mesmo? E que tal montar um cantinho em casa com banco? Pensando nisso, fiz uma seleção de ideias de espaços para você decorar, aproveitando as suas plantas almofadas e assim criar um espaço perfeito para esses momentos de descontração, descanso e lazer. Então aproveite as sugestões e inspiradoras para você replicar aí num cantinho da sua casa. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.